Pra quem não me conhece aí, eu sou o Marim, certo? E algum de vocês já me conhece por ter feito o back-book aí pro Fafá aí, o amiguinho da vizinhança de vocês aí. O grande MC Daniel, pegou a visão? O grande mentiroso, o grande falso profeta aí, que fica iludindo vocês pra poder ganhar mídia. Alguém tem que falar a verdade, tá ligado? A verdade do mano mais mentiroso dessa cena aí do funk e do rap, pá. Mano que falava super mal do Rian, falava mal pra c****** do Iggy, muito mal do Iggy. Falava mal do Pai, vai pra caralho e fica chupetando os caras, tio. Mas os caras tá caindo, hein? Nós tá só velho, hein? Salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe. E no vídeo de hoje temos o rapper Hugo Marim, que agora há pouco postou um vídeo nas suas redes sociais, onde ele expôs o seu ex-patrão, o MC Daniel. Pra quem não sabe, o Marim fazia parte da equipe do MC Daniel e era responsável pela abertura e também fazia de segunda voz nos shows que o MC começou a fazer logo após viralizar nas redes sociais. Eu tava tirando o soco! Marim saiu da equipe do MC Daniel para seguir a sua carreira e assinou um contrato com a GR6, que é a maior produtora de funk do Brasil. O pessoal falou, pergunta pro Marim, por que ele falou de trabalhar com o Daniel? O povo quer saber, Marim. Eu fiquei com um probleminha de saúde, que a gente fazia muito show, muita coisa pra entender. Do primeiro dia a gente já chegou a fazer sete shows na mesma noite e a gente fazia o mesmo show. Então, tipo, eu fiquei meio zoado. Aí eu tinha saído a primeira vez por isso, por saúde. Não dava, fui ver minha voz. Tive um princípio de calo vocal, tá ligado? Então, era muita formação, não tinha como lidar ainda, que a gente não sabia, era muito novo. Então depois que foi chegando uma estrutura da hora de uma fonodióloga lá, a gente fazia os aquecimentos certinho, cuidar da voz, aprender a cuidar da voz, porque eu nunca soube cuidar da voz. Aí me afastei por saúde, a primeira vez. Aí depois eu voltei e retornei. Só que aí depois eu tinha recebido uma proposta, né mano? Pra trabalhar. Lá na GR6, que eu já assinei o contrato. O Rodrigão levou eu lá, o David levou eu lá, o Cian, a gente foi lá, conversou. Bateu o contrato certinho, e aí eu saí pra meter marcha na minha carreira, tá ligado? Porém não é essa a versão que o MC Daniel conta, pois, quando o Marim saiu da equipe, ele falou isso daqui. Só que de rua, trabalhou comigo 19. O David Show, o Divan. Em um ano, teve que ser demitido 18 pessoas, devido expor minha vida, assumir um dinheiro, assumir um tênis, assumir uma camisa, assumir um... Então é tudo muito doido. É complicado confiar nas pessoas, né? Agora eu vou mostrar pra vocês o exposit que o Marim acabou de postar nas suas redes sociais. E logo em seguida eu vou deixar o que o MC Iggy e o dono da GR6 falaram sobre esse assunto. Mas antes, galera, fortalece com o teu joinha pra esse vídeo chegar no máximo de pessoas possíveis. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, pois como você já sabe, caso tenha qualquer novidade, eu vou trazer pra vocês em primeira mão. Sem mais, bora pro vídeo. Salve, salve, rapaziada da hora. Pra quem não me conhece aí, eu sou o Marim, certo? E algum de vocês já me conhece por ter feito o back-voco aí pro Fafá aí, o amiguinho da vizinhança de vocês aí. O grande MC Daniel. Pegou a visão? O grande mentiroso, o grande falso profeta aí, que fica iludindo vocês pra poder ganhar mídia. Qual que é a fita? Eu vim aqui pra reivindicar o que é meu, tá ligado, mano? Eu fiz duas composições pra esse arrombado aí e não recebi um real, mano. Não recebi um real de nada. De porra nenhuma. Tá ligado? Invencível com Rariel tem parte minha na composição e obra. E a Grana Dinheiro Fama é uma grande parte da música. Se vocês não tá sabendo do bagulho, eu não recebi um real de nada. Tá ligado? De um moleque que me prometeu gerenciamento de carreira, prometeu ser meu empresário, prometeu várias fitas pra mim, combinou porcentagem e não me deu porra nenhuma. Ganhou um grande dedo do meio na minha cara. Tá ligado? Por ter sido um moleque de coração bom. Tá ligado? Por que que eu nunca falei essa fita antes? O mano tem uma mídia muito superior à minha. Então pra ele reverter e fuder meu corre mais do que ele tava fudendo, ele ia conseguir fazer. Tá ligado? Só que agora não vai ser assim, truta. Alguém tem que falar a verdade. Tá ligado? A verdade do mano mais mentiroso dessa cena aí do funk e do rap, pá. Mano que falava super mal do Rian. Falava mal pra c**** do Wiggy. Muito mal do Wiggy. Falava mal do Paiva pra caralho e fica chupetando os caras, tio. Falando que era maior que os caras, que os caras queriam ser maior que ele. Falando que ia roubar a fama e os fãs de todos, pra vocês terem ideia. Tá ligado? Tô cansado, mano. Tô cansado de ser tirado de várias fitas. De várias entrevistas que ele me mudava, que demitiu 20 pessoas que tinham roubado ele, pá. Sem falar que a gente tinha feito o bagulho com o mano e eu tomando. Tá ligado? Porta sendo fechada pra mim. Tá ligado? Oportunidades. Conexões com vários artistas. Por um mano falar um bagulho desse, os artistas me tratarem com indiferença. Pensando que eu tinha feito algo com o mano. Tá ligado? Foi ameaçado por fã. Fui tirado de ladrão. Fui tirado de pilantra. Por um mano que é pilantra. Tá ligado? Tô cansado, mano. Dinheiro. A gente faz um corre, a gente trampa e consegue um dinheiro. Mas e meu tempo? Tá ligado? Fiz 25 anos essa semana aí, ó. Passada em maio aí. Esse mês passado. Tá ligado? Tô desde os 16 anos no corre. Nessa parada de música, de trap, que é o bagulho que eu faço. Tá ligado? E agora eu não vou deixar as oportunidades da minha vida e grandes portas e paradas pra eu fazer. Porque o mano fica mentindo na internet. Pagando de bom samaritano esse falso profeta aí do caralho. Tá ligado? Pra quem não sabe, família. Eu fiz mais de 450 show com esse moleque. Eu ganhava 50 reais por baile. E depois eu tive um imenso reajuste de 100 reais. Tá ligado? Com o cachê do moleque é 80 mil conto. Quando o cachê tá baixo, nós entendemos que tá baixo pra nós também. Mas e quando aumenta? Tá ligado? Essa história de uma mão lavar a outra é mentira. Na minha vez a água acabou. Tá ligado? Tô cansado desse mentiroso aí do caralho. Já agredi o funcionário. Tá ligado? Eu não vim pra falar pelos outros. Eu vim pra falar por mim. Mas só pra vocês pegarem a visão. De estratos próprio humano que trampa com ele. Tá ligado? Vende uma história de pobre louco favelado que ele não é. Que é a história dos amigos dele que sim passou uma necessidade. Tá ligado? Foi mal que descarregou o bagulho aqui. Não é o MC sem música. É o MC sem talento. É o MC sem caráter. É o MC sem qualquer coisa que faz um ser humano ser um ser humano, tio. Tá ligado? Ah, não é o MC sem música não. Grande Jair e Fama. Eu. Tá ligado? E outros moleque também que fez. E no dos moleque foi o RN do Capão. Pegou a visão. Moleque aqui da Quebrada da Zona Sul. A grande baumê do Daniel foi o MC Mali. Que é Zona Sul também. Moleque parceiro. Tá ligado? Várias músicas que esse mano nem bota a mão, tio. Só bota a voz. Faz promessa de várias fitas pra vários maluques. E foda-se. Tá ligado? Paga de bom samaritano de que vai ajudar. Falso, mano. Mentiroso, mano. Mentiroso. Zoado, mano. Atitude de homem nenhuma, tio. Tá ligado? É muito fácil na hora de prometer e na hora de cumprir. Tá ligado? Palavra não faz curva, truta. Aí daqui a pouco vai fazer uma parte de bagulho na internet aí pra poder reverter situação. Pra pagar de... Vocês querem apostar quanto? Vai falar de Deus. Vai falar da mãe dele, que é uma ótima pessoa, tá ligado? O pessoal dele nada a declarar, tio. O bagulho é um moleque. Tá ligado? Ele é a maçã podre do bagulho. O tal MC Daniel aí que vocês amam. Tá ligado? Alguém tem que falar a verdade. Já conta um dia, chega. Infelizmente foi dessa forma. Tá ligado? É meu sonho ir embora. É minhas músicas e minhas paradas. Eu não vou deixar ninguém brincar com o meu sonho, tio. E outra, o MC Malia aí que eu citei, que escreveu a primeira Balmain dele, foi o mesmo mano que escreveu a Balmain 2. Pegou a visão? Foi prometido apartamento pro moleque. Foi prometido uma pá de bagulho pro moleque que ele não chegou com nada. Deu um vale aí pro moleque aí de quase nada. O moleque tem filha. Prometeu o bagulho pra filha do moleque, tio. Deu nota falsa. O moleque foi comprar fralda pra filha na farmácia. Nota falsa, truta. Tá ligado? Várias tirações. Sem falar que eu quase perdi minha voz, tio. Quase perdi minha voz. Eu tive calo vocal. Tá ligado? Teve que ser tratado, eu tive que chorar pra ter um retorno dos caras. Tá ligado? Sobre isso, mano. Tá ligado? Perdendo a voz, perdendo o sono, perdendo quase tudo pra poder fazer algo em prol do corre do moleque nas promessas que ele fez pra nós e não chegou com porra nenhuma pra nós, tio. Tá ligado? O MC Iggy comentou na publicação dizendo o seguinte. Máscaras caindo. Que por sua vez, o dono da GR6, o Rodrigo, deu a sua resposta dizendo exatamente. O MC Iggy também postou esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Se liga só. Máscaras tá caindo, hein? Nós tá só vendo, hein? Nós tá vendo máscara cair aí, hein? Tá tranquilo. Nós tá só observando. Tem máscara caindo, hein? Nós tá só observando, chefe. Quem defendeu o MC Daniel nos comentários foi o seu segurança, o Souza Pitbull, aquele mesmo que ia lutar contra o Vanderlei Silva, onde ele diz isso daqui. Tava na cara que isso ia acontecer. Time que tá ganhando não se mexe. Quis trocar de time e deu ruim. No qual uma seguidora questionou o Souza Pitbull dizendo o seguinte. Ninguém escolhe ser prejudicado. O único erro foi não fazer contrato, já que palavra parece que não tem pelo visto. No qual o Souza respondeu dizendo o seguinte. A direção foi passada pra ele. Ele teve várias escolhas e escolheu o errado. No qual a seguidora rebateu dizendo o seguinte. Se ele não prejudicou ninguém com a escolha dele, então não foi errado. Errado é quem prejudica, não quem escolhe o caminho para seguir a própria vida. Agora se ele fez alguma coisa de errado e prejudicou alguém, explana aí também. No qual o segurança do MC Daniel disse o seguinte. Ele fez a escolha dele e se prejudicou sozinho. Agora quando a água bate na ponta e dá merda, quero achar alguém para culpar. Terminou dizendo aí o Souza Pitbull. Bom rapaziada, esse foi mais um vídeo de hoje. Se você assistiu até aqui, deixa aquele like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Obrigado como sempre pela tua audiência e até o próximo vídeo.